Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como usar no e not any. Let's get started! Quando usado com o verbo there to be, há pouca diferença de significado entre There is no mais substantivo, there are no mais substantivo e There is not any mais substantivo, there are not any mais substantivo. Repita as frases em inglês. Não há razão para ter medo dela. There is no reason to be afraid of her. There isn't any reason to be afraid of her. Não há ovos na geladeira. There are no eggs in the fridge. There aren't any eggs in the fridge. No mais substantivo normalmente fortalece a negação. Repita as frases em inglês. Ele não prestou atenção ao que eu estava dizendo. He didn't pay attention to what I was saying. He paid no attention to what I was saying. Decidi que eu não tenho alternativa. I have decided that I don't have any alternative. I've decided that I have no alternative. Fantastic! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time! Até a próxima. Obrigado.